Ontem a noite Saí pra balada A grana curta A gasolina regulada Entrei no primeiro O teco derrubado Chamei o garçom E pedi Por favor, deste lado Ele trouxe o whisky A garrafa bacana E o preço da dose Do jeito da minha grana Chamei pra beber Comigo uma irmana A cor era de FDM11 Mas o cheiro era de cana Hoje eu só bebo água Ontem a noite Foi pra arrebentar Garota Não invente nada Sucesso tudo bem Mas hoje eu só bebo água Saí do motivo Procurando um motel Qualquer cantinho Para mim já era o céu Levei o que sobrou Da garrafa junto No quartinho No quartinho eu pensei No quartinho eu pensei Aqui resolvo os dois assuntos Hoje eu só bebo água Hoje eu só bebo água Ontem a noite Foi pra arrebentar Garota Não invente nada Sucesso tudo bem Mas hoje eu só bebo água 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 Ontem a noite foi pra arrebentar Garota 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 Não invente nada Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Mas hoje eu só bebo água Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem